Pedro Magalhães, tamo junto com a secretária Ricardo Silva Vá! Vita, parceiro, sem te emprestar E o swing é do Magnata Bora, Magnata! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, cabelo embaraçado Balacola, aspa, carinho, ok Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, cabelo embaraçado Balacola, aspa, farinho, ok E aí? E tranquilo Quem é do Corinthians, aqui sangue bom É na Calvão, é na Calvão Fazer a passageira, vou fazer o sol É na Calvão, é na Calvão É na Calvão, é na Calvão Fazer a passageira, vou sai do chão, xaxéu e conta E qual vem a sua, meu rei? Eu só quero passar E bota a mão na cabeça e deixa o corpo E roda, 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 roda Eu quero ouvir o índio Cantando Fumando o castigo da paz E a sua cabelera É chique, é chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando o castigo da paz E a sua cabelera É chique, é chique, é chique demais Fumando o castigo da paz Fumando o castigo da paz E aí, eu te quero Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Eu te amo Eu te adoro Meu amor E aí, a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Foda a gente, ó Não pensei em ninguém E só se quer amar, se quer amar, se quer E de jeito maneiro Quero dinheiro Quero, ó, tô sincera Isso é o que eu espero Quando a gente ama Não pensei em ninguém E só se quer amar, se quer adoro Só espero para ver se você vem Me troco nessa vida por ninguém Porque te amo E aí, eu te quero bem Foda que na vida a gente tem E ser amado por alguém Porque te amo Eu te adoro Meu amor Sai do chão e bate aí A semana inteira Fiquei esperando Te ver sorrir Pra te ver cantar Quando a gente ama Não pensei em ninguém E só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de jeito maneiro Quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Quando a gente ama Daqui a pouco no finalzinho A gente vai fazer um breguinho aí Pra galera dançar A galera tá pedindo aqui As músicas novas Daqui a pouco sai, viu? Sai do chão Sai do chão É do pão e dos cavalos Para todo o Brasil Restaurado daqui Oh, 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 oh Bora BR Produção Hoje tá só no remédio né BR A família Que não é de cabeça na porta do esporte Foi quando não me toque o medo da solidão Guerreiro, companheiro, desagrado, cantador No finalzinho tem um breguinho no finalzinho É quando o vento se acorde a cabeleira A traça toda vermelha Um óleo cego vagueia procurando o porão É quando o vento se acorde a cabeleira A traça toda vermelha Um óleo cego vagueia É Rodolfi Chama Swing do Lagna Pirapés Oi, tudo bem? Ô, tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de arrazeio Eu gosto até dessa louca Ela rebola gostei Só que já deu pra você Oi, te liguei Deve tá ocupadinha Tá com outro gol Eu te liguei Tudo bem, tá com... Vai, 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 vai E quem orou você? Vou tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de arrazeio Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostei Só que já deu pra você Oi, te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com... Vou te liguei Tudo bem, tá com... Outro gol Ninguém mandou você Você caiu todo E quem mandou você brincar Chama Só quem tá solteiro sai do chão Vai, 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 vai Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero modelar Pra minha casa não Hoje eu vou virar Xê! Se o suíco é recente Vambora! Sucesso! É o suíco, é o suíco Vai! Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Hoje eu quero Hoje eu vou ficar loucão Na minha casa não Na minha casa não Hoje eu vou virar O pagado tal do ano Xê! Fudeu! Ela vai no chão Isso aí ganha esse, gente Ela vai no chão Vai! Vai! Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai no chão Ela vai no chão Ela Sucesso! Bora, vira do moído Trabalhar a vira do moído Essa agora é pra quem já deu a volta por cima Vamos sair do chão agora Vamos sair do chão agora Prepara pra sair do chão, dia do moído Vai! Show! Vamos preparar pra sair do chão, né? Amanhã tem o galo da madrugada, né? Não, neguinho E o mundo girou 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 E você errou Rodou Rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Sai do chão! Trabalhar a vira Por mais que o tempo passei o mundo o dia Tá com saudade e vai continuar Desaperto Inventar pra eu faço mais mentira Amar o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se apostar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou E só quem tá feliz Pula sai do chão E pula sai do chão O mundo girou 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 E você errou Rodou Bora BR produção Bora BR Estourou meu filho O mundo girou 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 E você errou Rodou 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 Pá Disso, olha e vai Salve trabalhar, viu? Sou fã das voltas que o mundo dá Rina Por mais que o tempo passa e o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desaperto Inventar pra eu faço mais mentira Amar o teu sorriso, hoje prefiro o meu Bora Disso, bora Disso, bora Disso, eu não tô te ouvindo Disso Mas já que perguntou Quer saber como estou E só quem tá solteiro Pula sai do chão E pula sai do chão Vá O mundo girou Girou E você errou Rodou 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 Faz O mundo girou 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 E você errou Rodou 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 Para aqui Girou 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 Amanhã tem um R.A.C. no galo da madrugada Não mudou, não mudou E aí Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Vamos tocar as meninas pra descer até o chão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Vamos tocar as meninas pra descer até o chão Preste atenção na vinha do que eu vou dizer Preste atenção na vinha Vou quica, 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 vai, bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Chama Duduzinho E vai, vai, vai que eu vou atrás Bora mais uma Duduzito Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, você fez satanitoxa Putazinho Você não aprende bem E aí Pra você isso é amor Pra ela isso não passa nenhum plano B Se não pega ali na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para desistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei Sou devivinho Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de café O seu coração Não mete pra mim que quer saber Você vai falar não De homem pra mulher De homem pra Supera Chama Suinho do magnata E pra você isso é amor Pra ela isso não passa nenhum plano B Se não pega ali na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para desistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei Sou devivinho Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de café O seu coração É igual turismo, tamo junto Te ama pra mulher Te ama pra mulher Supera Vai, Duduzinho Vamos preparar pra sair do chão agora, Duduzinho Rocha aí, não pare não, Duduzinho Que seu cabelo tá muito massa hoje, viu Ontem tava um troço Hoje tava gansado, tá Sapato novo Cabelo escovado, pintado Vai mais um aí, Duduzinho, vai Preparar pra sair do chão, Xaxé Vá Pula, sai do chão Pula, sai do chão Xerê, xerê Pará, xerê, xerê, vai trimmer E a galera vai pular Essa cidade vai trimmer E a galera vai zoar Vem, aqui só vai rolar Tem que estar pra você Pula também Pula também A gente vai brincar no corredor Diz aí, diz aí, diz aí Queremos pegar na sua mão É o do Júnior, irmão No coração A gente vai brincar no corredor E aí O teu olhar é a luz do sol que me incendeia E deixa a Danilo, bisome e lua cheia Só que tá solteiro E só que tá solteiro E pula, sai do chão Olha, xerê, xerê, vai trimmer E a galera vai pular Essa cidade vai trimmer E a galera vai zoar Essa cidade vai trimmer E a galera vai zoar Essa cidade É que é isso, neguim? É que é isso, neguim? Atenção mulheres solteiras Só que tá solteira Dá um gritão aí Eita O parceiro é do Júnior Tá aí marcando o presente Essa hora é do Júnior E aí, Drozinho, vamos balançar? Essa agora é pras mulheres solteiras Atenção mulheres solteiras Chama aí, Drozinho, vai Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sou chato, vai, 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 vai Eu sou a java, eu sou o pé, eu tenho os perigos velados E quanto a hora pode ser invadigada Fica na barra, tá sentada E na levada Quando eu entro na estrada A sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Não é uma java, eu só quero te perder os pés de melado Importa a hora, pode ser de madrugada Eu quero te ver Oh, menina levada, sinto teu perfume quando eu tô taxado Quando eu não resisto tua cara de safado Fuma aqui comigo que eu quero te ver Fuma mais uma, Duduzito Duduzito no B O pai não parou quando ela chegou Caiu meu queixo quando ela revolou Ela é do nada na frente e ataca Pô, 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 poderosa nem marco Poco na mão, juízo no chão É muita, 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 pouco parede Poco na mão, é muita, muito Vou desce aí, desce aí Vou desce aí, desce aí Vou desce aí que o pai quer dizer que você sai Vou desce aí Vou desce aí Vou desce aí Desce aí Esse rabetão, juízo no chão Desce aí Vou desce aí que o pai quer dizer que você sai Vou desce aí Esse rabetão, juízo no chão Vou desce aí Vou desce aí Dá quem não parou quando ela diz que você sai Ela é do nada na frente e ataca O pai quer dizer que você sai Poco na mão, juízo no chão É muita, 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 muito Poco na mão, juízo no chão É muita, muita, muito Desce aí Desce aí O�é Atenção mulheres solteiras Chama na bota Ronda-se aí, dance aí, desse rabetão jeje Ronda-se aí que o pai quer ver Ronda-se rabetão jeje Chama! Amanhã até o RS no galo da madrugada, viu papai? Vamo que vá! Chama na sequência do Vapo, Vapo, ae! Produzir! Vou tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o bão Tá ligado o RS, aqui bota a pressão Hoje eu quero tu pelada no dedo do meu colchão Marca pra mais se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, a início vai te desfazer Do teu jeito que eu me amarro Sequenciagem, toma, toma, sequenciagem, tapo o outro Marorous e Marcos Gui o sul, é o gato? Marcos 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 Como é claro, como é claro, como é claro Como é claro, 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 como é claro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok? Que isso, Magna? Sabe não sei ler o quê? E brota no bailão por desespero do seu Brota no bailão por desespero do seu É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok? Só meu selo ok? Maquiagem ok? A unha tá ok? Brota no bailão por desespero do seu Brota no bailão por desespero do seu Brota no bailão Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Lando dosоров É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, só conselho ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, só conselho ok, a unha tá ok Brota no balão com desespero do seu rei Brota no balão com desespero do seu rei Brota no balão com desespero do seu rei Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebe dessa nunca mais ele vai ter Uma bebe dessa nunca mais ele vai ter Uma bebe dessa vai produzir Fodeiro! Fodeiro! Jovem! Jovem! Jovem!